Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio 1.64 Então eu acho que eu vou ver se eu to com as bananas liberado Preciso achar uma porta Deixa eu ver qual que era Pra gente liberar logo o chefão Acho que eu to com a banana máxima com o Dekar Pra não perder mais tempo e ir logo direto Pra gente poder partir logo pra próxima fase Come seu porco Ah, outra batalha com o Lank, o Lank é um saco cara Aperta o botão pra ele pular mais alto em vez disso e dá aquele pulo pra frente É um saco, não ajuda em nada aquilo lá Vamo ver como é que é o chefão agora Acho que eles estão consertando... Ah não, eles estão montando alguma coisa Tira o alvo é? Parece que era uma fase chata não, né? Uhu! 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 Uhu Ah, esse negócio de postão é isso? Beleza. Saquei muito não isso aí. Sobe, seu animal. Sobe. Não atirei nele, porra. Não atirei nele, porra. Não atirei nele, porra. Ah, tem um falso verdadeiro. Não atirei nele, porra. Bandura. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, esse bicho aqui é muito chato Aí quando eu pensei merda, apareceu Ah, esse bicho é muito chato E aí você esmanda, seu esmagas? É sério que esse bicho apareceu de novo? Não, e aquela coisa, o negócio acaba quando acabam os macacos Sair da minha frente Bem, isso deve liberar o caminho para a ultima... A porta desapareceu Deixa eu ver qual que vai para o inicio Não, na verdade se eu quiser ir para o inicio é só pegar e... E cair, eu ia transportar direto para o inicio E aí 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 Só tem um problema, como é que eu chego lá? Falta a última chave E aí E aí Aqui é o mais alto que dá pra ir Ele abriu ali a porta, mas de que adianta? Aquele canhão que tem lá manda a gente pra dentro do direto do negócio Que câmera chata... Esse canhão deveria mandar a gente lá pra cima, mas ele vai mandar a gente pra dentro do... Vai lá, ele vai me mandar ele dentro pro outro Vai lá, ele vai me mandar ele dentro pro outro E aí E aí Boa noite! Ah, isso aqui é a dica para as coisas. Tem aquele negócio de teleporte, mas até agora eu não sei como é que quebra aquela pedra. Ah, era para o negócio de quebrar isso ai. O fato é que não adianta ficar aqui, não vai dar saída. A velha só dá dica para as coisas lá dentro. Não sei, talvez tenha alguma fase que eu deixei de ir atrás. Não sei, não sei, não sei. Pô, a gente no máximo consegue chegar embaixo ali Esse aqui vai levar a gente pra todo lado Tem aquele negócio ali que não... E aí E aí Aquele ainda mandava a gente pra onde mesmo? Dali acho que manda a gente pro alto dessa montanha, ah não, manda a gente pra lá Ó belha filha da puta Gostou? Vamos pra aquele canhão ali É pra floresta da rua A gente consegue ver a entrada, mas como é que a gente vai chegar lá? Temos que arrumar outro canhão Tchau 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 Cara, nem a pau que ele chega lá, ele não voa. Bem, na verdade ele tem o jato dele, né? Mas ele não tem o jato aqui. Se eu pudesse acessar o jato... Ah, queria clicar isso de cara. Queria pegar aquilo ali pra encerrar o vídeo, mas... A gente tem uma condição bosta pras coisas. Mas é isso aí, meu povo. Então esse aí é o nosso episódio do Hong Kong 64 de hoje. Então liberamos aí o chefão do castelo. Derrotamos aí o caroldi aí de papelão. E demos a chave aí pro clãs, que abriu a boca do jacaré. Mas como é que a gente vai chegar lá? Esse é o problema agora. Não tem nada que a gente der pra usar. Talvez se a gente chegar no topo do macaco, não sei. Mas a gente vai ver isso aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom. E fui! Tchau, tchau!